Se você começou a assistir esse vídeo é porque você está atrás de informações sobre gravação a laser, de máquinas fiber laser, de imagens em copos, em tampa traseira, personalização e tudo mais. Então eu preciso, não pula essa parte, escuta o que eu vou falar para vocês, tá? Vou passar algumas informações aqui muito importantes até mesmo antes de você assistir o vídeo adiante. Primeiramente, uma informação que pouca gente sabe é que, eu vou falar no caso da minha máquina, que é a TBK, tá? Do vídeo que vocês vão assistir na sequência aí. A minha máquina é a modelo 958A, ela é de 20 watts. Então presta atenção, gente, quando vocês forem comprar uma máquina da TBK, Mechanic ou Twally, né? Acho que são todos praticamente iguais, o software é o mesmo, só muda a carcaça, a pintura. Prefiram sempre a máquina de 20 watts. Por que, Ramiro? Se você for trabalhar somente com retirada de tampa traseira de iPhone de vidro, a de 6 watts te atende perfeitamente. Até sobra. Portanto, a diferença de preço de uma de 6 watts para uma de 20 watts é muito pouco. E como as ideias da gente mudam a todo tempo, hoje talvez você não queira trabalhar com gravação de metais, de facas, de copos, de chaveiros. Mas daqui a alguns meses sua ideia pode mudar. E vamos supor que daqui a alguns meses você pagou aí 20, 22 mil, não sei, o preço de uma máquina TBK, por exemplo, de 6 watts. E daqui a alguns meses você muda de ideia e quer fazer gravação. Se você for querer gravar um copo como esse, esquece. A de 6 watts, ela não faz gravação nesses copos. Ela é uma máquina menor, tá? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a de 6 watts é dessa altura. A de 20 watts, ela é mais alta. Na hora de descer aquela paletinha do foco, na de 6 watts não cabe embaixo. Na hora que desce a paletinha em cima do copo para fazer o foco, fica travado e não acontece o foco. Dá para fazer a gravação se você fizer alguma gambiar, arrancar a plataforma, alguma coisa assim. Agora, se você pretende comprar uma máquina como essa, no caso da TBK, para fazer gravação, para retirar tampa traseira de iPhone, para tirar tela de celulares de várias marcas, pega uma de 20 watts. Porque a diferença é muito pouca e ela vai te servir para tudo. Eu quero dizer a diferença de preço. E de 6 watts para 20 watts é um pouco até considerável, né? Então, muita atenção na hora que você for fazer esse investimento. Calma aí, que essas informações são de grande valia para você, para não investir errado. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Esse vídeo que vai começar daqui a pouco, nós estávamos fazendo, né? Experiências, nossa máquina, a gente, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem 24 horas que está conosco. E praticamente a gente já desvendou todos os mistérios em termos de gravação de rosto, figura de humano, gravação de rosto de humano. Então, vocês vão ver que o segredo para você ter uma gravação perfeita, que vocês vão ver no vídeo, está na preparação da imagem. Na onde? Photoshop. Isso aí. E até a gravação em si, se você procurar no YouTube aí, eu precisei dessa informação e não consegui no YouTube, de vídeos brasileiros, nacionais. Tem vídeos gravando o rosto, né? Com a TBK, mas todos chineses. Em português não tem nenhum. Então, a gente está fazendo esse vídeo aqui com o intuito de ajudar você que quer personalizar seu copo, sua tampa traseira ou qualquer outro metal ou qualquer outro objeto com rostos de pessoas, dos seus clientes, por exemplo. Então, a gente vai fazer, pessoal, se inscreva aqui em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixa o muito obrigado aí, que é o joinha, porque a gente vai fazer um tutorial completinho. O cliente entregando o pendrive para você, com o arquivo que ele quer que grave, a foto, o rosto, e a gente vai fazer um tutorial passo a passo detalhado, desde como preparar essa imagem no Photoshop, exportar, passar para vocês a configuração correta da máquina, a configuração e o processo correto no Photoshop, e o formato correto para que a sua máquina, router a laser, TBK ou qualquer outra, leia de forma adequada a gravação. Eram essas duas informações que eu queria passar para vocês, para você ver esse resultado que a gente vai mostrar aí. Ver não, conseguir fazer aí na sua máquina. Já deixou o like ou coisa? Pessoal, nós estamos aqui com a nossa máquina TBK958A Doutor Celular. A gente vai trabalhar com todos os tipos de materiais personalizados. Nós estamos em testes e não tem nenhum ensaio aqui, a gente não gravou nenhuma tampa antes e a gente está preparando uma foto ali para ser gravada na tampa traseira desse iPhone. Você que quiser personalizar a sua tampa traseira de iPhone, que está quebrada, vai trocar a tampa traseira, dá para fazer esse tipo de serviço, gravando a sua foto ou uma homenagem para quem você queira, tá? E lembrando que a gente tem a nossa loja virtual também, dos Copos Arel, que você também pode personalizar o logo da sua empresa, a foto da sua namorada, da debutante, dos noivos, sempre de rosto para a gente ter uma riqueza de detalhes. Nós estamos ali preparando a imagem, né? A gente vai ver o que vai acontecer porque nós não gravamos nenhuma tampa dessa ainda. Vou mostrar para vocês, quer ver? Os únicos testes que nós fizemos aqui, ó, foi nessa carcaça aqui de aparelho celular. Isso aí é o rosto do Steve Jobs, né? É a mesma imagem que a gente vai gravar na tampa traseira lá. Então vamos ver o que vai acontecer. Então para essa configuração aqui em questão, gente, ó, a gente está usando aqui, ó, 500 de velocidade, 90% de potência e 60 Hz de frequência, tá? É uma tampa traseira de iPhone 8. Não sabemos como vai ficar, já fizemos alguns outros testes, ó, a imagem fica incrivelmente rica de detalhes. Olha os detalhes da barba, do bigode, né? E fica muito lindo, né? Imagina um copo arel. Um copo arel como esse, ó, personalizado, com a sua foto, com o logo da sua empresa. Esse copo, ele conserva muitas horas a bebida sempre gelada. Vamos ver como vai ficar na tampa traseira do iPhone. Em outro vídeo, a gente vai mostrar gravando o rosto também num copo desse aqui. Estamos centralizando a foto. Aí esse, né? 596. Isso, vamos manter essa configuração, Beto. Vamos lá. Que a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, né? É um teste que a gente está fazendo. Probaia, nossa primeira tampa. Vamos ver o que vai acontecer. O resultado que a gente vai ter. Caraca, a nitidez está absurda, hein? Nossa Senhora, parece que é de fábrica. Muito top, meu. Vamos esperar ela finalizar. Pronto, olha só, vou pegar na mão. Olha aqui, pessoal, que legal, ó. Que louco, meu. Como a foto está voando, poderia, de repente, deixar aqui embaixo, mas o que aconteceria se deixasse lá embaixo é ter que gravar menor a imagem. Aí a gente não teria uma foto com mais detalhes, né? Clica ali no meio, Beto, para focar. Olha isso. Perfeito, cara. Meu Deus. Doutor celular personalização a nível hardware. Ficou muito bacana. E a gente ainda vai testar outras configurações para tentar melhorar esse resultado. Então, pessoal, vamos ver o que acontece se a gente limpar atrás da tampa traseira. Porque a tinta é queimada atrás, né? Vamos ver se vai prejudicar a qualidade da imagem. E não foi prejudicada. Ficou chique. Deixa eu tentar focar melhor. Muito bom. Bom, pessoal, nós estamos aqui, ó, no nosso laboratório. Eu vou pintar as costas para ver se dá alguma diferença. Vamos ver? Já já a gente confere. Bom, pessoal, então, ó, pintamos a traseira. Deu a impressão que ficou um pouco mais escurecida, né? A imagem, tá vendo? Pintamos lá atrás. E agora a gente vai fazer outro tipo de teste varando o vidro, né? Vamos descer a frequência lá. Vamos conferir? Agora nós estamos fazendo o ajuste do foco. Porque a gente vai gravar na tampa traseira agora branco, né? De um iPhone 8 Plus. Só que a gente vai mudar as configurações. Ok? Vamos conferir. Ok. Máquina calibrada. Então, a gente estava lá em 60, né, Beto? Estava em 60. Vamos baixar lá para 20. Vai mexer em potência? Velocidade alguma coisa ou não? Não. Não? Só mudamos a frequência, tá? Agora a gente está fazendo um ajuste ali onde a imagem vai ser gravada. Bom, acho que é isso. Está centralizado. Vai diminuir a velocidade para 400, né? Speed 400 e manda ver. Vamos ver o que vai acontecer. Pega a outra lá, Beto, para a gente comparar lado a lado. Daqui, ó. Daqui em cima. Acho que chegamos à perfeição, hein? Muito top. Show de bola. Coloca ali do lado para a gente dar uma olhada. Não, acho que não teve diferença, né? Acho que essa está pintada o fundo. É, está pintada o fundo. Dá uma impressão que está mais escuro? Essa aqui está mais escura. Mais escuro, né? Talvez vocês não vejam aqui na gravação. Mas a olho nu a gente percebe que essa DK está um pouco mais escura. Vamos limpar a traseira que a gente consegue ver que ela está meio que transparente, né? Está vendo que ela está meio transparecida. Olha o meu dedo lá atrás, ó. Ficou mais transparecido. Ah, o outro eu já pintei. Então, é, aí está vendo? Você vê nitidamente aqui, ó. Como eu pintei de fundo preto. Vamos pintar esse aqui também para dar uma tonalidade mais escura. Vamos lá pintar, então, a nossa tampa do iPhone 8 Plus. Foi para secar. Está aí, pessoal. A definição melhorou, porque agora eu passo o dedo lá atrás, ó. E vocês não conseguem ver. Talvez vocês não tenham visto, porque na filmagem, às vezes, não aparece. Mas a imagem ficou, sim, mais escurecida. Esse aqui é o iPhone 8 Plus. Com aquela configuração, ficou mais escuro, né? A olho nu a gente percebe que tem uma diferença. A 8 Plus está mais escuro. Talvez o cliente goste uma tonalidade mais clara, né? Então, aqui, a gente usou como base o rosto do Steve Jobs. Pode ser o rosto do seu amor, da sua namorada, o logo da sua empresa, o rosto do seu bebê, da sua criança, né? Show de bola, hein? Bom, pessoal, fique ligado aqui em nosso canal do YouTube, Doutor Celular OCZ. Vai ter muito tutorial sobre a máquina TBK. A gente vai jogar muito conteúdo bacana aí. E o que a gente pede, o muito obrigado, é o quê? Like. Dá um like, tio. Um like. Inscreva-se. Inscreva-se no canal. O like é o muito obrigado, você me ajudou. Entendeu? Você não vai conseguir falar para nós diretamente? Então, comenta, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Isso mostra a sua gratidão por nós. No caso aqui, a gente está preparando, recebemos a máquina ontem. Já estão com o domínio nesse nível, né, Beto? Florei bastante. Parabéns aqui, principalmente para o Beto, porque ele já trabalha com Photoshop, né? O grande segredo, pessoal, de um resultado desse é a preparação da imagem antes. E entender, inverter imagem. Enfim, a preparação da imagem antes é o grande trunfo, né, Beto? Foi. É descobrindo a máquina, né? Uma novidade aqui até para nós. Chegou ontem, né? É. E veio agregar. Vai agregar bastante para a gente aqui. Vai fazer muita coisa diferente. Muita coisa, muita coisa. Vou mostrar uma notícia, viu? Só falta tatuagem agora. Vamos mostrar. Mas em breve, hein? É, vamos fazer. Em breve a gente vai fazer a tatuagem com laser. Você se habilita? Na cobaia, deve ter cobaia aí. Deus louco na internet. Vou fazer uma maçã. Chaveiro? Pega a minha lá, ó. Ah, não. Tem um novo. Aí, isso. Esse aí tá bonito. Esse aí tá bonito. Esse aí tá bonito. Vou virar a câmera. Ó, você que é lojista, a gente já está fazendo sob demanda, tá? Pode pedir o orçamento. A gente grava o logo da sua empresa, o telefone. E vai ficar muito bacana. Os copos Arel também tem na descrição do vídeo. A nossa loja virtual, né? Vai tá aqui. Vai tá aqui. Clica lá. Segue a gente aí que vai ter muita novidade. É um tipo de conteúdo. A gente só acha esse tipo de conteúdo chinês. Chinês, chinês. É só chinês. Só chinês que faz essas loucuras. E nós. E nós. Mais uma exibida. Tchau. Obrigado.